Hoje eu quero mostrar para vocês o novo site do Canal do Otário, que pode ser encontrado no endereço www.canaldotario.com.br ou simplesmente canalotario.com. Oh, que legal! O site foi totalmente reestruturado, está mais fácil de navegar e para encontrar as informações que você procura. Além disso, ele é totalmente responsivo, ou seja, ele se adapta automaticamente a diferentes tamanhos de telas ou dispositivos. Então, se você tiver um tablet, provavelmente você vai ver assim. Ou assim, se você tiver um celular. Bom, eu vou fazer um breve tour com vocês. Na página principal, o Home, a gente pode ver um resumo geral de tudo o que você pode encontrar no site, como últimos vídeos, vídeos censurados, que agora ocupam uma posição de destaque aqui do lado. Então, as pessoas não precisam mais ficar procurando ou tentando se lembrar de quais vídeos foram censurados. Está tudo aqui. Tem também um contador de seguidores ou inscritos no Twitter, Facebook e Youtube. Aqui embaixo, as últimas 5 notícias do blog, além de notícias aleatórias que foram postadas no blog em diferentes épocas. Existe também um espaço para os últimos tweets ou retweets que eu dei no meu Twitter. Então, você pode dar um retweet, favoritar ou mesmo replicar os meus tweets diretamente através desta página. Um pouco mais aqui embaixo, a gente pode encontrar algumas pessoas que curtiram a página do Canal Otário no Facebook. Existe também esse resumo de posts de fotos enviadas pelos fãs, feitas por mim e alguns posts da seção Fantasia vs Realidade. Essa daqui é uma galeria de fotos do Instagram. Então, você pode visualizar as fotos do Instagram diretamente por aqui. Sem a necessidade de entrar no Instagram. Mas quem quiser pode me seguir no Instagram que não vai pagar nada, tá? E no rodapé de todas as páginas, vocês encontrarão essa estrutura aqui, com os vídeos censurados. Aqui é o ícone para quem quiser ajudar financeiramente o Canal do Otário através de doações via Paypal. Os posts mais populares do canal. Meus últimos tweets, incluindo algumas respostas que eu dou. E aqui você pode se inscrever tanto nos três canais do YouTube, basta clicar nesses botões. E se inscrever no site para receber as últimas notificações ou posts que eu fizer. Para isso, basta digitar o seu endereço de e-mail e clicar no botão assinar. Aqui embaixo, são todas as redes sociais que eu utilizo para o Canal do Otário. Então, tem bastante coisa. Então, voltando para o menu principal. Na seção Vídeos, a gente pode escolher os vídeos do Canal Principal, Canal Sem Palavrões, Canal do Otário Responde. Ou os vídeos da Live Stream que eu já fiz. Eu vou entrar no canal principal para mostrar como é a tela. Além de você poder se inscrever no canal através desse botão, caso você ainda não esteja inscrito. Você pode escolher o vídeo que você quer assistir através desse mosaico de imagens. Então, clicando em uma dessas imagens, por exemplo, essa daqui, você irá para a página do vídeo. Onde além de poder assistir ao vídeo... Oi, tudo bem? Eu sou o Otário. Você pode compartilhar através das redes sociais, além de escrever comentários. Isso pode ser feito de forma anônima ou através das redes sociais. No menu fotos, você pode ver todos os posts que contenham fotos como arte dos fãs, fotos enviadas, fantasia versus realidade. Vamos dar uma olhada no fantasia versus realidade. Aqui são todos os posts que foram feitos sobre esse assunto. No menu blog, vocês encontrarão todas as matérias que eu já fiz no site. E a novidade é que agora, outras pessoas como bloggers, vloggers, jornalistas, enfim... Pessoas que provavelmente vocês já conheçam, de vez em quando eles vão escrever algumas matérias aqui. Colocando a opinião deles sobre alguns temas que eu abordo no canal do Otário. Como propaganda enganosa, enganações em geral ou censura. E isso será uma oportunidade muito interessante para aumentarmos o nosso conhecimento e ouvir opiniões diferentes. Uma coisa que eu ainda não citei é que todas as páginas contém essa barra lateral. Contendo alguns posts e assuntos em destaque. Algumas categorias... Enfim, é só para facilitar as pessoas encontrarem as informações. A partir do menu principal, é possível também acessar a loja do canal do Otário. Onde você pode encontrar adesivos, camisetas, bonecos, chaveiros e outros produtos. No menu contato, além de você poder me mandar algum documento, reclamação ou denúncia por escrito para minha caixa postal. Você pode mandar uma mensagem para mim através deste formulário. Ah, eu já estava me esquecendo. Existe um menu superior aqui em cima. Onde é possível acessar a área de downloads. E fazer o download de máscaras do Otário. Ou montar um paper toy do Otário. Tudo de graça. Depois eu pretendo adicionar aqui o aplicativo para Android do canal do Otário. Lá em cima você pode também acessar a área de jogos do canal do Otário. Que por enquanto contém 3 jogos. Como este aqui, no melhor estilo do Pac-Man. Eu ainda estou pensando em criar uma área de fóruns que eu vou deixar neste menu superior. Aí será possível vocês me ajudarem de uma maneira um pouco mais ativa com pesquisas, ou mesmo na elaboração de novos roteiros dos vídeos. Mas aí eu preciso pesquisar direito como funcionam estes fóruns. Ou qual seria o mais adequado para instalar no site. Ah, tem também a área de pesquisas. Aqui você pode pesquisar qualquer assunto que esteja procurando no canal do Otário. Por exemplo, se você digitar Entrevistas. Você verá todos os posts relacionados a este assunto. Então, confira o novo site. Tchau! 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 Obrigado.